Música Mas a mamada corda é boa, a gente nunca esquece Mas a mamada corda é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com o boquete Oh parago eu vou gozar, chupa que ta bom demais Chupa essa purra, vai, vai Engole essa purra, vai Chupa essa purra, vai, vai Engole essa purra, vai Chupa essa purra, vai, vai Regole essa porra, vai, super essa porra, vai, vai, regole essa porra Quer brincar de pega-pega, malvadona da favela Quer brincar de sacada, já lá tá cheia de maldade Fazendo estripitise, igualzinho na boate Fazendo estripitise, igualzinho na boate S.A. Ela zarrigosta e encosta, ela zarrigosta e encosta É vapo, 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 bombaceta e cacharra S.A.